Então quando você olha na sua comunidade e vê que algumas pessoas da comunidade não mudaram ainda, aí você tenta achar culpado, por que não mudou? Porque tem a cabeça dura, não mudou porque é isso, ah fulano desistiu, ah fulano recaiu, por quê? Por culpa minha. Eu sabia que eu posso estar mandando gente para o inferno, porque eu ainda não me converti, e essa conversão é agora, é hoje. Hoje, Deus tem pressa, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, e esse próximo tanto faz, se é no tempo, que se aproxima o tempo, ou se é da distância, o reino de Deus está próximo, Jesus está próximo de nós, muito pertinho, nós católicos então, esse Senhor está tão próximo que entra dentro de nós, por isso que Deus não nos julga, não nos condena, Ele entra dentro de nós, Ele está próximo, a palavra está próxima, hoje nós temos acesso a palavra, graças a Deus está próximo através da televisão, através da internet, através da rádio, através das canções, hoje você leva para casa discos, CDs, livros, fitas, está próximo, Deus está nos falando, e nós estamos tendo condições de ouvir esse Deus falando, mas quando chega na hora de cada um se perguntar, o que eu preciso mudar, esse é o passo que nós precisamos dar, e eu digo a você meu irmão, e eu digo a você minha irmã, comece a dar esse passo, e eu digo a você minha irmã, 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 Obrigado.